Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui não tá tudo certo né, porque senão teria saído o vídeo ontem e não saiu. Por que Rafael? Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas principalmente esse mês, eu estou com uma certa dificuldade para estar postando vídeo nesse canal. Eu acho que eu acabei de descobrir o problema, como assim Rafael, você descobriu? É, o meu problema eu descobri. Porque lá no canal Force Games, todos os vídeos que eu posto lá, raramente tem um que não entra, que não dá bug de processamento ou algo do tipo. Às vezes eu envio até uns três do mesmo vídeo e aí um desses três sempre libera, sempre mais rápido. Eu não sei por que, sempre depois das 18 horas, horário de Brasil e o YouTube, ele fica muito mais pesado para enviar vídeo. Eu acho que é pelo montante de pessoas que estão enviando vídeos para a plataforma. Mas eu venho sofrendo bastante aqui no canal Rafael Play. Provavelmente deve ser porque o canal é novo, o algoritmo, sei lá, tá trabalhando ainda, não entende que o meu canal é alguma coisa relevante para eles, né? Galera, ontem era para ter saído o Rancho Simulator, gravei um vídeo que ficou mais ou menos com 28 minutos e 41 segundos. O Pace Video, ele já tá com mais de 10 horas que ele tá processando para liberar a qualidade em HD e até agora não liberou. Eu postei recentemente aqui na comunidade mostrando para vocês a resposta que o YouTube me deu lá no Twitter, que eu tinha que aguardar 8 horas. É, 8 horas. E se dentro de 8 horas esse vídeo não liberasse a função ou não terminasse o processamento, eu deveria excluir e mandar de novo. Pois então, eu fiz isso por 3 vezes e até agora esses vídeos não foram liberados. Bom, o que eu entendi aqui é o seguinte, galera. Todo vídeo que passa acima de 20 minutos eu tô com uma certa dificuldade para postar aqui no canal, tá? Não é os computadores porque eu processo, renderizo rapidinho, faço o envio. Assino, instalar de dedo, envia rapidão. O que demora mesmo é para processar e eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, esse vídeo aqui é o que eu enviei ontem, tá? Aqui 20 de outubro, né? Enviei ontem mais ou menos às 17 horas da tarde, né? E esse outro aqui eu já enviei hoje de manhã. Esse outro eu enviei agora há pouco. Só que esse aqui tá com 30 fps, esse aqui tá com 60, esse aqui tá com 60, nenhum deles processou. Falei, cara, deve ser o 60 fps. Aí eu fui e mudei para 30 fps, mandei esse aqui e também não foi, tá processando a função HD até agora. Esse aqui eu diminuí, compactei, tava com 28 minutos e 40 segundos. Eu compactei e deixei esse vídeo aqui com 21 minutos e alguma coisa. E também tá demorando. Aí eu fui diminuir mais ainda para menos de 20 minutos. Olha só, foi assim, galera. E eu vou mostrar para vocês que não demora para me enviar o vídeo. Eu vou reenviar esse vídeo que eu acabei de enviar. Vou tá enviando ele de novo lá no outro computador só para vocês verem, tá? Ó, cadê? Simulator, tal. É esse mesmo. Vou colocar ele para enviar de novo. Tá enviando e se liga só. Agora eu vou dar um F5 aqui para vocês verem, tá? Envio. Tá, deixa o envio aí para vocês verem como que é rápido. Eu não demoro para enviar. Para enviar agora tá rapidinho, tá de boa. Vocês vão ver, olha, 15%, 19%, quanto pensa que não, olha lá, 22%. Então assim, para enviar o vídeo, tá bem rápido, tá? O problema é esse aqui, galera. Porém, esse vídeo é o mesmo desse que eu mandei aqui de baixo. Então provavelmente ele vai processar assim, vai concluir assim. Então assim, a partir de hoje não terá mais vídeos com mais de 19 minutos. 19 minutos vai ser o tempo máximo. Ah, mas eu gosto de vídeo de 30 minutos. Tá cego ou tem que desenhar? É que tem gente que não entende, né, galera? E a gente fica como grosseiro, como ignorante. Mas mesmo mostrando para a pessoa, a pessoa não enxerga, a pessoa não entende. E não é eu, gente. Tá aí, ó. Tô mostrando para vocês. Tá aí o problema, entendeu? Olha lá, o vídeo já tá com 96% enviado. Tá processando. Já terminou o envio. Já não tem mais nada a ver com o meu computador. Isso aí, tá? Eu posso até fechar aqui o sistema, onde eu enviei o vídeo. Tá processando. Agora é só esperar. Eu acho que não vai demorar muito tempo para processar não, tá, gente? Vai ser até rapidinho. Na verdade ele tá aqui, ó. O processamento começará em breve. Vamos ver quanto tempo vai demorar para processar. Isso aqui atrapalha muito uma pessoa que nem eu, que tenta manter a atividade desse canal diária. Eu tento postar vídeo todos os dias aqui certinho. Porém, pelo visto, eu acho que eu acabei de descobrir o problema. E a partir de hoje eu não postarei mais vídeos com mais de 19. Eu vou tentar fazer até menos, 18 minutos no máximo. E deixar de aproximar perto dos 20. Mas por que tá acontecendo isso, Rafael? Sei lá, galera. Esse negócio de TikTok, esse negócio de shorts. Isso aí tá fazendo as pessoas perder a paciência. As pessoas estão deixando de ter paciência de assistir um vídeo longo. E eu acho que isso não tá sendo mais interessante para a plataforma. Porque hoje é de fato. Se você abrir o TikTok, você gasta no mínimo uma hora. Até você tomar ciência do tempo que você perdeu ali. E hoje você assiste muito mais conteúdo em 15 minutos do que um vídeo de 15 minutos. Então as pessoas estão preferindo assistir esse novo formato de vídeo pequeno. Mas, Rafael, você não entra nessa, cara. Eu não quero perder a minha sã consciência fazendo esse tipo de vídeo. Porque assistindo, eu já quase perdi um pouco, tá? Tava viciado nesse negócio. E eu, graças a Deus, consegui largar desse vício que era assistir esses vídeos de TikTok. Esses vídeos mais curtos, tá, galera? Eu não é um tipo de conteúdo que não me agrada. Não é um tipo de conteúdo que eu faria. Eu acho que a maioria da comunidade game também não aceitaria fazer isso. Porque, cara, se a gente tem o costume de fazer vídeos com mais de 10, 15, 20 minutos. É muito melhor pra nós. A gente consegue passar algo pra você. Agora, como que eu vou fazer uma gameplay em um vídeo de 1 minuto? Porque shorts é 60 segundos, é 1 minuto. Ou seja, eu vou passar de informação dentro de um shorts. E olha só, galera. Começou a processar o vídeo aqui, tá? Já deu 100% como processamento praticamente. Ele tá em SD e logo, logo ele já vai liberar o HD. Você passou quantos minutos, mais ou menos? 3 minutos, né? Vamos dar um F5 aqui só pra gente ver como que tá. Ó, vai aparecer ali 0%. Tá verificando agora. Verificação aqui já tá ocorrendo. Mas vamos ver uma coisa? Vamos lá? Vamos vir aqui. O vídeo já tá em HD, véi. O vídeo já tá em HD. Então, assim, galera. Me desculpa. Espero que vocês entendam. Porém, a partir de hoje não dá mais pra postar vídeo que bera aos 20 minutos. Vou fazer o possível pra chegar até 18. Vou tentar passar o máximo de informação, de conteúdo pra vocês em dentro de 18 minutos. Beleza? Espero que vocês me entendam. Esse vídeo foi pra explicar isso aí. Por que que não teve vídeo ontem? E por que que eu não consegui manter a frequência desse mês? Esse mês foi pior ainda. Eu tive muito mais dificuldade. Porque se você pegar aqui, ó. Os vídeos são muito mais longos. Ó, 27 minutos. 20 minutos. 26 minutos. 22 minutos. 23 minutos. Tudo acima de 20. Esses aqui foram bem bem mais rápido. Ó, mas tá lá. Tudo de vídeo longo. E eu tô tendo bastante dificuldade pra manter esses vídeos longos. Pra manter não. Pra upar esses vídeos longos aqui no canal, tá? E isso acaba prejudicando até meu outro canal também. Porque, cara, quando afeta um, afeta tudo. E porque é eu que faço os dois, né? Daí afeta todo mundo. Então é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se compreendeu, deixe seu comentário aí. É muito importante. Vamos debater. Eu vou dar um coraçãozinho aí no comentário de vocês. Quem puder se inscrever, eu fico muito grato. E seja bem-vindo, caso você já se inscreveu no canal. E compartilhe os vídeos aqui do canal para algum amigo. Para as pessoas. No seu perfil. No seu WhatsApp. Pra ajudar esse canal a crescer. Vamos chegar a 20 mil inscritos rapidão. Então vocês viram aí, né? A culpa não é minha. Então vou ter que fazer. Porque vocês viram que tá dando ruim. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais.